Música A gente começou meio assim, autodidata. Eu trabalhava na empresa privada e o meu sócio funcionário do estado. Aí como eu havia saído da empresa, não tinha o que fazer, a gente falou, vamos fazer alguma coisa. Começamos informalmente, fazendo algumas camisetas, alguns t-shirts masculinas. Essas não deram certo. A gente fez uma evolução do trabalho das t-shirts masculinas para as antigas baby looks femininas. Foi onde a gente viu que o segmento feminino e o mercado de roupas femininas tinha mais procura. Música A mulher é um mercado muito exigente. Automaticamente isso foi acontecendo, foi tendo uma cobrança de um mix de produto maior. Uma marca hoje se manter no mercado de uma forma eficaz, ela tem que ouvir o que o cliente quer. O diferencial nosso hoje, acima de qualquer coisa, é o primor pela qualidade, em cima do nosso público-alvo, que é uma mulher que trabalha, uma mulher dinâmica, independente. Música São Paulo Fashion Week Quem lê moda sabe que hoje é o maior evento de moda do Brasil e um dos cinco maiores do mundo. A criação, hoje, principalmente com esse aprendizado master do projeto Top 5, a gente está aprendendo a se planejar melhor. As coleções, de uma forma mais bem pensada, as pesquisas, tudo é feito de uma forma bem planejada, para que fique assim, redondinho, na hora de colocar em prática esse produto pesquisado. A gratificação, você vê a mulher lá com a sua roupa, na qual o design foi pensado, o conforto, o tecido, a qualidade. Isso sendo bem aceito no mercado, para nós é o ponto máximo, assim, da gratificação. Música Música